Finalmente eu consegui comprar a melhor moto do mundo! Essa moto off-road é capaz de correr de serras em super manobras e... Filho! Filho, o que você tá fazendo? Eu tô analisando essa moto fraca que você tem! Ah, minha moto não é nem um pouco fraca! Minha moto é muito menor do que essa sua chimbica velha! Peraí, onde é que você arrumou uma moto dessa? Papai, eu consegui com o meu amiguinho da escola! O Bernard! Bernard? Aquele menino não é uma boa companhia pra você, filho! Você não tem idade pra andar de moto! Por um acaso a sua moto faz isso? Yeah! Isso, filho! Cuidado! Meu Deus, o meu filho vai acabar se machucando e caindo no meio do mato! Filho, filho, filho! Você não tem idade pra andar dessa moto! E a minha moto é muito mais veloz do que a sua! Quero ver! É, filho! Ai, que incrível! Não, filho, a minha moto! Você jogou a minha moto no mar! É, não! Ela tá ali, papai! Meu pestinha! Tinha! Olha só! Já que você está me incomodando, vamos apostar uma super corrida até o fim da cidade! E quem vencer a corrida tem a melhor moto! Vamos, papai! Sem nitro! Galera, vamos ver quem vai vencer essa corrida! Já deixa aí nos comentários qual é o seu palpite! 3, 2, 1, e... Vai! Uhul! É, papai! Papai! Yeah! Eu tô vencendo, hein, pirralho! Você vai ver o que é bom pra tosse, já que você está gripado! Uou! Yeah! Você viu isso, filho? Quase que eu fui atropelado por um super caminhão bolado! Sim! Agora você vai perder na reta! Eu nunca perco, filho! Eu sou... Uhul! Você passou! Droga! Olha o pedágio! Uhul! 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 Pedágio só pra roubar dinheiro do pessoal e lavar dinheiro! Pedágio é uma porcaria que os políticos fazem pra roubar dinheiro do povo do bem! Vamos lá, gente! Eu vou chegar no pier antes de você, filho! A minha moto é muito mais rápida, ainda mais que eu não fiz, filho! Vai, papai! Se você empinar, você cai! Vai até o chão! Aqui, aqui, aqui! Uou! Uou! Ah! Uou! Uhul! Eu vou passar pelo túnel por cima, seu otário! Yeah! Uou! Olha o que eu faço! Nossa! Yeah! Caramba, peraí! O que aconteceu com o meu filho? Deixa eu parar aqui no acostamento pra analisar a corrida! Ah, onde será que meu filho foi, hein? Filho! Filho! Ah! Eu não faço nada! Ah! Ah! Você não pode fazer isso, filho! Onde é que você estava, seu pestinha? Papai, a patica aí! Eu vou vencer essa batalha! Nunca! Não, 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 não! Volta aqui, seu pirralho! Ai, não dá! Toma! Que droga! Peraí! Você está... Olha o caminhão! Nossa, cuidado com o caminhão, filho! Nossa senhora, que loucura! Por aqui? Uhul! Eu sou o melhor filho! E você é um porcaria nas corridas de moto! Nossa! Não falei isso do seu filho! Estamos chegando no pi, filha! Bem aqui, ó! Uau! Nossa, eu vou vencer a minha moto é muito melhor do que a sua! Cheguei! Ah, papai! Minha moto é muito melhor do que a sua! Eu venci! Eu venci! Filho, o que você está tossindo, filho? Papai, eu estou doente! Ah, filhinho, não fica assim não, meu amor! Ai! Ah, filho, não fica assim não! Agora, eu quero ver! Filho, conseguimos! Chegamos aqui no nosso circuito, onde a gente vai fazer a brincadeira! Você está vendo ali que ali tem algumas serras e alguns obstáculos, e a gente vai ter que pegar a moto e tentar passar, ok? Então... Sim! Essa foi a chimbica velha, papai! Eu vou jogar ela para o meio do mato! Vai jogar para o meio do mato? Caramba! Vamos embora! E aí? Volta aqui! Olha a bola! É gol! Nossa! Peraí, peraí! Aqui! Cuidado! Você veio perder! Cuidado, filho! Cuidado, filho! A serra! Droga! Eu bati na serra! Peraí! Quase! Temos as serras para cá! Nossa, tem um monte de obstáculo aqui, filho! Tem um monte! Por aqui! Toma cuidado com essa serra! Tem que cuidar com as explosões! Uou! Peraí! 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 Uou! Bala, buraco! Eu caí! Eu passei das serras! O jato é meu! Eu vou pegar o jato! Aqui vamos pegar o jato! Porque essa corrida é uma das mais divertidas de todo o universo! E você vai ser explodido! Porque eu estou atrás de você! O problema é seu, bebê! Eu vou vencer! O meu jato caiu debaixo d'água, filho! O meu também explodiu! Eu vou ter que ir aí! Vamos lá, filhão! Acelera esse jato agora! Mas tome cuidado para não bater em nada! Porque está cheio de obstáculos aí! Vai! Yeah! Yeah! Olha só! Não, filho! Eu não caio! Olha que incrível! Nossa! Se segura! Segura, mano! Eu não acredito que eu estou em cima de um jato usando o meu poder de aranha com a minha moto! Olha! Olha o arrasante! Olha o arrasante, filho! Filho, tenta pousar em cima do meio de bem! É, passa por debaixo da ponte! Vai! Tenta! 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 Pronto, papai Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha moto E eu vou pular desse prédio com a minha moto E fazer mais algumas mamobras épicas Porque a minha moto é melhor do que a sua Eu que vou pegar Eu que vou pegar Eu que vou pegar Peguei, peguei, peguei Peguei o jato Olha isso Tem um helicóptero ali, filho Pera aí, pera aí Eu vou bater ele Pera aí, pera aí, filho, pera aí Papai quer pegar esse Não tem um negócio que você bateu nesse helicóptero Isso seria épico, filho Eu vou pousar de costas Vou pousar de costas Gente, esse vídeo foi super divertido E eu espero mesmo que todos vocês tenham curtido essa aventura O Homem-Aranha e o seu filho sobreviveram Às manobras de moto aqui nas serras